Domingos, faça um balanço das três noites aqui de Edsolobão, outras duas noites que aconteceu no Bananal, desse arraial aqui de 2022 em Edsolobão. Na Adela a gente vê que a população está abraçando realmente esse São João, muitas pessoas estavam esperando por festa e o São João traz essa grandiosidade das brincadeiras, de público e de muitas visitações também nas barracas, comidas típicas. E shows também para animar, as pessoas ontem brincaram até duas e meia da manhã, então a gente vê que a população está realmente gostando e parabenizando também o município por esse grande arraial. Foi muito bonito, a gente está vendo aí esses três dias, é bem interessante a cultura da nossa cidade. A gente ficou dois anos sem arraial, e agora? Dois anos, é uma alegria voltar a essas novas apresentações. E você não se importou de vir para o arraial mesmo com a criança no colo? É uma coisa muito importante, porque nós estamos dois anos sem essas apresentações do arraial, então foi muito bom. Não me importei não, achei muito bonita a dança dos meninos, como da creche nessa, ficaram muito bonitas. É muito gratificante, principalmente quando a gente dança com eles, vê a alegria deles, é muito, não tem explicação, é um sentimento de gratidão que a gente fez o trabalho e deu tudo certo. Uma festa que conta com a presença maciça das escolas, com suas quadrilhas, com suas danças. O que dizer dessa participação das escolas nesse arraial? Olha, Nardelli, é muito gratificante a gente estar aqui, porque a gente sabe que o arraial é feito praticamente com as escolas, né? As escolas ensaiam, as crianças se organizam, os pais arrumam as crianças, compram roupa, tudo para mostrar e para mostrar a alegria do São João. E a educação sempre esteve com esse trabalho. Então, para nós é uma gratidão mesmo de estar aqui. Lembrando assim, que para acontecer o arraial, não só as escolas, nós temos a questão do transporte, nós temos a logística de toda a equipe que trabalha para que esse evento aconteça. Se apresentar com os idosos é motivador? É muito motivador, eles são maravilhosos, eles têm uma energia incrível, são muito cativantes. Além da gente dançar, a gente transparece para o público que está assistindo, algo muito emocionante dentro da gente, que é a paixão que nós temos pela Junina. Isso significa dizer que vocês não cuidam dele somente naquele momento de acolhimento lá na casa. Vocês trazem ele também para socializar nessas horas? Sim, além de atividade física, nós temos atividade de hidropicina, a gente passeia, a gente tem atendimento psicológico, sócio-assistencial e momentos de lazer e diversão, como a Junina que a gente acabou de apresentar. Quando você foi para a casa do idoso, você imaginava que poderia ir além daquela atividade lá, poder se divertir e participar de uma festa como essa? Eu imaginava sim que ia ser muito importante para o idoso, porque tem muito idoso que não se diverte, fica trancado dentro de casa, não anda para lugar nenhum e é muito importante para os idosos. E você se sente bem? Me sinto bem. Se não estivesse aqui, onde a senhora estaria nessa hora? Se estivesse aqui, acho que eu estava cochilando lá em casa, sentado olhando para a televisão, dormindo. E quando você está aqui, você ganha? Ganho sim. Por quê? Porque está me divertindo com as minhas colegas. É isso mesmo? Verdade, meu filho. Essa casa dos idosos foi uma porta que se abriu. Eu entrei com 86 quilos, estou com 70. E quero mesmo agradecer, primeiramente a Deus, e segundo o Geraldo, e terceiro vocês. Prestar tanta atenção a gente, dar tanta atenção, não olhar a idade, não olhar o jeito que a gente vem, né? Para mim foi uma maior diversão, porque tem um ano que eu perdi meu filho, vai fazer dois anos que eu perdi meu marido. Aqui é que eu estava para entrar na depressão, mas Deus mostrou o caminho. É um evento pago com recurso público e 100% do município e dando prioridade à prata da casa, para também se apresentar. Isso, a gente está com essa oportunidade e é muito gratificante para a gente poder estar participando no evento no município da nossa cidade e ser um dos cantores da noite, para estar animando o pessoal da cidade. Eu fico muito feliz e hoje estou com um novo projeto, Hate Dog do Brasil, eu e meu parceiro Abilcinho aqui. A DLC é uma grande oportunidade para os cantores da terra, daqui da nossa cidade, ter essa oportunidade de estar participando de um evento grandioso desse na nossa cidade. Para nós é um grande prazer. E o interessante é que eles estão usando a mão de obra da casa, os artistas do município. A gente se sente valorizado por esse incentivo do município que está dando para nós. Obrigadão aí, prefeito. Estamos juntos. Gratidão imensa que a gente sente, entendeu? Graças a Deus, um apoio muito grande da parte do Geraldo, que vem apoiando a gente, vem ajudando, vem apoiando a Junina. Graças a Deus, não só a nossa, mas todos os grupos culturais. E isso já facilita muito a gente. Um grupo muito bom nas mãos também esse ano. E tudo vai facilitando, né? A gente vai indo na luta e as coisas vão acontecendo, graças a Deus. E tem reconhecimento popular, o público, as pessoas da cidade reconhecem esse trabalho, essa luta de vocês? Graças a Deus que sim. Onde que a gente passa, onde que a gente anda, sempre tem alguém pra reconhecer, alguém pra falar algo. Alguém pra te motivar mais, te dizer que o trabalho tá bem, tá legal, pra continuar. Isso é que motiva a gente a estar continuando, mas graças a Deus a cidade reconhece sim o trabalho. O governo, ele se preocupa em fazer eventos assim, com muita organização, pra que o povo realmente saia satisfeito. Sim, a gestão, ela tem um compromisso com a cultura. E uma das coisas que o município tava com saudade, era as festividades juninas. Que a gente passou dois anos, né? Por causa da pandemia, num momento muito difícil. E agora que foi liberada as festividades, voltamos com tudo, com a nossa festa junina. Fabrício, é um investimento que as pessoas precisam reconhecer, que não vai fazer falta, mas que foi preciso fazer economia pra poder chegar até aqui, não é? Sim, sim. Dessa vez, pela primeira vez, nós fizemos o São João com o recurso 100% do município. Como você falou, dentro das nossas limitações, sem comprometer fornecimento, sem comprometer fornecedor. Nós sabemos que houve uma oscilação de tudo. Mas nós conseguimos fazer aí cinco dias de São João, dois no Bananal e três aqui na sede, finalizando hoje com chave de ouro. E o que mais importa é que o município não fica devendo conta pra pagar no ano que vem. Não, não. Tanto o São João do Bananal, como daqui da sede, tá pago, tudo pago, tudo realizado, dentro do nosso orçamento, dentro da nossa realidade. Isso é moralizar a gestão, né, Paula? Com certeza. A nossa gestão tem compromisso. Compromisso de não ficar devendo, de pagar as contas em dia, pagar o servidor. E essa é a nossa gestão, Geraldo Braga. E essa é a nossa gestão, Geraldo Braga.